Hoje, Bom Dia Responde, falando sobre estágio de trabalho, que não é só para gente jovem. Atualmente, centenas de pessoas com mais de 40 anos de idade que estão concluindo o ensino superior disputam uma vaga no mercado e usam a maturidade como vantagem. E as empresas têm interesse nesse tipo de estágio da fase adulta. A dona Shirley está com 51 anos e voltou à sala de aula desde o ano passado. A mais nova estagiária desta escola está realizando o sonho de ser professora aos poucos. Já está no quinto semestre e tem o maior jeito com as crianças. Eu estou aqui já há um mês como estagiária e eu me sinto muito bem. Cada vez que a gente está com uma professora profissional, a gente vai aprendendo cada vez mais, vai melhorando algumas coisas que talvez a gente não tenha melhorado antes e agora vai levando essa experiência para quando estiver formada. A situação da dona Shirley é a mesma de muita gente que já tem uma certa idade e que decidiu entrar na faculdade. E essa turma é esperta, corre logo atrás de um bom estágio profissional. Aos 30 anos, o Rodrigo acabou de assinar a renovação do estágio dele. O rapaz comemora porque chegou no último semestre da faculdade e conta que chegou a abandonar o curso por dificuldades. Um ano e meio. O que aconteceu nesse tempo? Um período de dificuldades financeiras, problema de saúde. A gente tem que se afastar devido às mensalidades. Às vezes elas são muito caras e como o fiador são os meus pais, eu fico ainda na dependência deles para poder concluir a faculdade. Atualmente, o CIE, o Centro Integrado Empresa e Escola, estima que existam cerca de 6 mil estagiários aqui no Pará. E aproximadamente 300 deles já passaram dos 40 anos. O número de estagiários quarentões ou acima dessa idade vem aumentando aqui no estado do Pará, segundo o CIEI. A coordenação do centro acredita que esse fenômeno é causado principalmente pelo desejo de realizar um antigo sonho de cursar uma faculdade, mas também por conta da crise econômica, que força as pessoas a terem uma maior capacitação. Tudo isso em um período onde existe a oferta de crédito estudantil. O supervisor de estágio do CIEI explica que atualmente o mercado de trabalho não tem preconceito com idade e que esse detalhe pode ser o diferencial. O que vai definir a participação e a permanência de um estudante no mercado de trabalho é o processo seletivo que ele vai ter. E nós observamos que essas pessoas com idade a partir de 40 anos, elas têm, de uma certa forma, vantagens pela própria experiência profissional em outras modalidades, né, ou pela própria experiência de vida que ela leva para as empresas. Para esta psicóloga, a maturidade adquirida ao longo da vida é um ponto positivo para o estagiário ser contratado. Mas ela faz o alerta. Apesar da experiência, é preciso estar aberto a novos aprendizados. Cada empresa tem um nível de exigência, tem uma cultura que não necessariamente serão iguais. Então é muito importante que ele esteja aberto às mudanças e aberto para se adaptar à cultura da empresa que ele está trabalhando ou que ele está estagiando. Porque é dessa forma que ele vai conseguir se firmar. Eu acho que quando a gente tem coragem, tem vontade, a gente tem que correr atrás mesmo dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. E a gente recebe aqui no estúdio a psicóloga do IEL, Aline Barros, para continuar falando sobre o assunto. Oi, bom dia. Seja muito bem-vinda aqui ao BDP. Olá, bom dia. Bem-vinda. A gente viu na reportagem algumas vantagens, no caso a experiência, a maturidade, mas existem também, digamos assim, alguns complicadores. Por exemplo, hoje os jovens são bem dinâmicos, os jovens que disputam essas vagas. E de que forma os adultos podem se preparar e enfrentar, disputar essas vagas de estágio? Sim, os jovens são dinâmicos, são proativos, inovadores. Mas os adultos, como a gente está chamando nessa matéria, eles também podem se adaptar. E a criatividade do ser humano é algo que é muito vantajoso no momento de um processo de seleção. Então, o estágio, sim, ele não é algo que denomine em relação a preconceito. Então, todo mundo tem uma possibilidade de entrar no mercado de trabalho. Eu acho que força de vontade, na verdade, ela é uma grande motivadora de mudanças. E como a gente viu na matéria, o mercado também está aberto a novas possibilidades. Mas, antigamente, por exemplo, pessoas acima dos 40 anos de idade teriam muita dificuldade para conseguir um emprego. Hoje, a gente pode observar que muitas delas, às vezes, estão iniciando um novo curso ou até mesmo a primeira graduação. E é muito bacana a gente observar que o mercado também está aberto, né? Porque o jovem, ele tem esse dinamismo todo, ele tem mais, por exemplo, facilidade em acessar os meios digitais. Mas o adulto tem maturidade, experiência e eu acho que unindo a força de vontade, como eu disse, pode fazer toda a diferença para a empresa. Sim. O mercado de trabalho, ele é, hoje, ainda bem, ele é algo inovador. Então, quem já tem essa experiência, essa possibilidade de um novo emprego, só basta ter coragem para tentar de novo. Que o mercado, ele está aberto. Pois é, muita gente tentando, digamos assim, mudar de segmento, de área, né? Acontece muito, depois de 40 anos. Agora, quais são as áreas que você está observando que tem mais vagas de estágio, que há uma possibilidade maior, que é o ideal para ele investir nesse momento? Tá. No começo do ano, existem mais oportunidades de estágio, né? É quando aquele contrato do ano passado terminou e as vagas, as oportunidades surgem. A administração, curso do ramo administrativo, aparecem muitas oportunidades. Licenciaturas, pedagogia, engenharias, algo voltado para tecnologia, analista de sistema, sistema de formação, são áreas que absorvem bem os estagiários. Ou seja, é tudo bem amplo. Muito bem amplo, verdade. Muito obrigada pelas informações. Um bom dia. Obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia.